Música Salve, salve galerinha do vídeo Youtube Aqui o irmão Trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera O método de você estar passando A tunagem do seu RC Bandito Para qualquer carro Rapaziada É exatamente isso Solo, tá bom galera? É solo Então eu postei aí Recentemente, há horas atrás aí no canal Como você criar o RC Bandito Mod Foi exatamente nessa conta Foi esse aqui mesmo Beleza? Então a galera É o seguinte Muita gente aí não entendeu Mas irmão Para que ter um RC Bandito Mod? Galera, entenda Vou explicar mais uma vez Você tem que gostar de carro mod Não adianta Você Ah, eu não entendi Mas tem que saber o que é carro mod O que é curtir carro mod Tá bom? Então eu vou tentar resumir para vocês Então galera Temos grits aí Temos métodos aí De você passar a tunagem De um carro para o outro Por que? Mas o que tem irmão Uma tunagem? Então galera Entenda Carros da Bene Carros da Bene São Vamos vir aqui De Viagens e transportes Eu vou explicar para vocês Carros da Bene Essa aqui é a Bene A gente fala Bene É isso daqui Todos esses veículos aqui Tirando a moto Tem rodas Somente para esses veículos aqui Tá vendo? Somente rodas exclusivas da Bene Então assim galera Tirando esses carros aqui Desse site Qualquer outro carro É... Não tem roda da Bene Tá certo? Na verdade O Easy O Easy E a Picape Insurgit Ela também tem as opções De colocar rodas da Bene Né galera? Tem os carros Tem alguns outros carros ali Mas assim galera A maioria não tem Tá certo? A maioria não tem Então a gente passa As rodas desses tipos De carros aqui Da Bene Para carros Que não podem ter Aquela roda da Bene Tá certo? Então entenda Eu passei Esse Trax É o Trax Que eu fiz no vídeo anterior Essa roda aqui É roda da Bene Então É... A gente criou um carro Mod Da Bene E jogamos a tonagem dele É... No carro Nesse carro aqui O Trax Então a roda da Bene Nesse carro aqui Não pode ter Então já virou um carro mod Porque é um carro modificado Através dos bugs Que a gente faz E aí ele tem Essa roda Que não tem como Colocar nele Só em carros da Bene Eu acho que vocês conseguiu entender Tá certo? Então Tem clips aí Que a gente passa a tonagem De um carro pro outro E tem glitz E quando esse glitch acaba Quando esse tipo de bug Acaba A gente Não tem mais como criar Os carros mod É aí Que o Bug do RC Bandito Entra Tá bom? Eu vou vir aqui Nesse Deluxo Tá certo? E vou jogar ele ali Na oficina Da arena Tá bom galera? A gente Pra fazer esse bug aqui A gente vai ter que ter Oficina da arena Tem que ter nascido Lá no bunker Beleza? Eu nasci lá no bunker E vim pra cá Tá certo? A minha restauração Aqui ó Eu não mostrei no vídeo Mas eu fiz igual o vídeo anterior Ó o bunker Eu vim de lá do bunker Nasci lá no bunker Criei uma sessão de convite Nasci lá no bunker Vim Pra arena Chegou aqui na arena Eu já tenho meu RC Bandito mod Então agora eu vou passar A tonagem dele Tá certo galera? Pro Deluxo Tá bom? Então o que que a gente faz? A gente vem Entra com o carro Que a gente quer Deixar a mod Aqui dentro da oficina Larga ele aqui Tá bom? Então esse é um Deluxo Não tem como pôr a roda da Bene Só que o meu bandito É Com rodas da Bene Tem cor Tem Tem uma cor mod Tá bom? Essas cores aqui da roda Do carro é mod Tá bom? Ele tem Placa em Anktron Vidro verde Então ele é todo modificado Tá certo? Porque eu passei a tonagem Daquele Trax lá Pra ele no vídeo anterior Tá bom? Dá uma olhadinha aí no canal Vou deixar no final desse vídeo Aí a gente vem nele aqui Eu dou uma seta pra direita Tá bom? A gente vem aqui Eu dou uma seta pra direita E sai Sai daqui Da oficina do bandito Pronto Agora a gente entra Nosso carro Que a gente quer deixar mod Esse é um carro original A gente compra o Deluxo Desse jeito aqui Agora a gente segura Start Solta Start E seta pra esquerda Bem rápido Segura Start Solta Start E seta pra esquerda Ó Não deu certo Fui expulso do carro Se eu errar Eu vou ser jogado lá Pra dentro da oficina É só voltar Acessa o bandito E tenta de novo No nosso Deluxo E faz qualquer alteração E faz qualquer alteração Qualquer alteração Vou vir Deixa eu ver Uma alteração Que eu posso fazer aqui Capô Ó Vem aqui no capô Não É posso colocar aqui Colocar essa daqui Saídas de corrida Tá vendo Tá vendo Aí eu faço uma alteração Criar quantos carros Vocês quiserem Beleza Arrebenta no botão de like Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo